Tem uma pulga na cama, na cama Tem uma pulga na cama, na cama Uma pulga na cama me entrou Tem uma pulga na cama, na cama Tocquei nela e ela saltou Cheguei a casa, fui-me deitar Estava cansado, queria dormir Foi quando eu senti um intruso e gritei Maria, esse bicho é que anda para aqui Ela então logo me respondeu O bichinho costuma cá estar Só que tu nunca deste por nada E por isso agora é que estás a espanhar Tem uma pulga na cama, na cama Uma pulga na cama me entrou Tem uma pulga na cama, na cama Tocquei nela e ela saltou Tem uma pulga na cama, na cama Uma pulga na cama me entrou Tem uma pulga na cama, na cama Tocquei nela e ela saltou Levei a noite inteira a cruzar E a rasgando até o lençol Eu a bater e ela a saltar Sempre, toda a noite, até o nascer do sol Quando por fim eu adormeci Todo mordido e cheio de sinais Sonhei com ela a dizer-me assim Descansa agora amigo Que logo a noite é a mais Tem uma pulga na cama, na cama Tem uma pulga na cama, na cama Uma pulga na cama me entrou Tem uma pulga na cama, na cama Tocquei nela e ela saltou Tem uma pulga na cama, na cama Uma pulga na cama me entrou Tem uma pulga na cama, na cama Tocquei nela e ela saltou Tem uma pulga na cama, na cama Tem uma pulga na cama, na cama Uma pulga na cama me entrou Tem uma pulga na cama, na cama Tem uma pulga na cama, na cama Tem uma pulga na cama, na cama Tocquei nela e ela saltou Tem uma pulga na cama, na cama Uma pulga na cama me entrou Tenho uma pura na cama, na cama Tu tem a laia, sabe?